Boa noite Chegou o momento de repousar o corpo, a mente e o espírito. Amanhã será outro dia. É na conversão e na calma que está a vossa salvação. É no repouso e na confiança que reside a vossa força. Quando estiver cansado, em meio às lutas da vida, busque descanso no Senhor. Abençoada noite na suave proteção de Jesus.